Há muito tempo, os homens e os dragões viviam em perfeita harmonia. Varin conduziu os dragões à Orla do Céu quando estavam... Paparix, chamusais, quem aqui tem fome? Estou a tentar ser misteriosa. Demora sempre tanto a contar a história. Os dragões foram presos, ninguém sabe onde estão. Assunto arrumado. Sai daqui, Deepak! Então como eu. Foi um casamento arranjado. Vamos encontrar a Orla do Céu, regressar e conduzir todos para um lugar seguro. Isso é loucura. Tu nunca saíste do Vale. Junta-te a estes três amigos improváveis. Temos de ir andando. Salve a bordo, cavaleiro do dragão. Tu és uma farsa, és um impostor. Pessoal, pessoal. Ah, isto foram... As calças, sim. Não, não, não. Prepara-te. Que raio. Para a aventura de uma vida. Apanhei-te. Ah, foi intenso. O mundo secreto dos dragões, com as vozes de Ana Guilmar e Nelson Évora. Boa sorte. Vão ser feitos em carilho. Pois vão. Brevemente nos cinemas. Obrigado.